O motivo de nós voltarmos aqui na casa onde residia a Patrícia foi que quando ela faleceu, ela deixou três filhas Três filhas ainda pequenas E essas filhas estão passando dificuldade já que a Patrícia era a grande heroína era quem trabalhava para trazer o sustento para os seus familiares E agora nós vamos voltar a conversar com a Dona Raimunda que é a mãe da Patrícia Dona Raimunda, parece que começou já uma movimentação nos grupos principalmente de WhatsApp e as pessoas já estão começando a ajudar as filhinhas da Patrícia Era a Patrícia mesmo que sustentava a casa? Ela era a grande guerreira? Eu fazia trabalho e perdia o emprego, né? Aí já estava com uns três meses que era só ela mesmo que trabalhava, sustentava nós todinha Ela deixou três crianças? Três de cinco pequenas Qual a idade dessas crianças, a senhora sabe falar? A onze, de sete e a de cinco Mas naquele dia que ela faleceu, que até hoje nunca faltou nada para ela Já deixei de coisas, a pessoa ia direto fazendo as coisas Direto, direto, não está indo para mim queixar Mas a questão era só de roupa e calçada Que era só ela que trabalhava, nós não tínhamos como Agora para frente vai ser um pouco difícil cuidar dessas crianças principalmente sem a mãe Ela não tem nem como eu trabalhar nem fazer Tudo tem que ser com ela, tudo, tudo, tem que levar ela Porque eu não deixo ela de hora nenhuma, sair no colégio, de manhã, buscar Elas, principalmente a mais velha, elas já têm noção do que aconteceu? Já, tem vezes que eu estou chorando assim, ela vai, chega perto de mim, mas não chora não Dá um conforto, aí é assim Agora as menores e nas menores, eu não me sento muito ainda não Qual o nome dessa rua que a senhora reside? A senhora Messias da Costa O número? 42 Obrigado, dona Raimunda Bem, pessoal, você que nesse momento está assistindo o programa e quiser ajudar, você pode vir aqui na Travessa Messias da Costa procurar a dona Raimunda, a mãe da Patrícia ou também você pode procurar a nossa TV, a TV Rio Flores que fica no bairro Aeroporto